Comodities Agrícolas com Joãozinho Grafista Bem-vindo ao Paracatu Rural. Café, milho e soja fecharam em alta esta segunda-feira, dia 19 de setembro. Trigo caiu. O agente autônomo de investimentos, João Santaella Neto, Joãozinho Grafista, comenta sobre esses mercados. Olá a todos do programa Paracatu Rural. Bora comentar aí como foi esta segunda-feira, início de semana, nas principais commodities. Bastante notícia aí para passar para vocês, saíram nas agências de notícias, Broadcast Agro, Safras de Mercado, Valor Econômico, Reuters. Como trabalhou as commodities, tivemos uma alta expressiva no café, mesmo com essas notícias baixíssimas, vamos dizer assim, com as ruas da chuva. Que ainda não vieram, se vieram, vieram muito abaixo ainda. Por isso, talvez, acho que veio essa alta. Apesar que a alta do café hoje, ontem, desculpa, foi atrelada ao câmbio. O dólar caiu 1,60%, fechando a 5,16%. O café teve uma alta de 2,79%, contrato dezembro, fechando a 221,10%. Tivemos alta no petróleo, tivemos leve alta no milho, na soja, soja quase 1%, queda forte no trigo de 3%. Bom, vamos lá, começando sempre com o petróleo. De acordo com a agência Reuters, os preços subiram ligeiramente em negociações voláteis ontem, nesta segunda, uma vez que as preocupações com a oferta apertada superaram os temores de que a demanda global possa desacelerar, devido a um dólar forte e possíveis grandes aumentos nas taxas de juros. O contrato Brent para novembro subiu 0,7% para 92 dólares o barril, enquanto o WTI, negociado nos Estados Unidos, subiu 0,7% para 85,73 dólares o barril. A Organização dos Países Exportadores de Petróleos e Aliados Liderados pela Rússia, conhecidos como OPEP+, ficaram aquém de sua meta de produção de 3,583 milhões de barris por dia em agosto, segundo o documento interno. Em julho, o grupo havia falhado em sua meta de 2,892 milhões de BPD. Os bancos centrais de todo o mundo certamente aumentarão os custos dos empréstimos nesta semana para domar alta da inflação e há algum risco de um aumento total de 1 ponto percentual pelo Federal Reserve, que é o Banco Central americano. Muitos traders estavam mais uma vez se afastando para aguardar a reunião do Fed nesta semana, disse Denis Kistler, vice-presidente sênior de negociação da Boc Financial. Vamos para os grãos. Ah, e como comentei, o café teve uma forte alta de quase 3% ontem, com o mercado refletindo uma oferta reduzida e uma safra menor do que o esperado no principal produtor Brasil. Não houve negociações lá na bolsa, lá em Londres, no Cacau, Conilon e o Açúcar. Foi feriado devido ao sepultamento da rainha Elizabeth. Voltando para o café, o contrato fechou então com uma alta de quase 3%, a 221,10 por libra-peso. O contrato se recuperou depois de atingir uma mínima de quase um mês a 210 por libra-peso, também durante esta segunda. Os negociantes disseram que os fundamentos permanecem positivos após as revisões para baixo para a produção brasileira e a redução dos estoques certificados. Na sexta-feira, esses estoques caíram 30 mil saques e estão no menor nível desde junho de 1999. A Agência Governamental Brasileira, a CONAV, vai divulgar nesta terça, às 9 horas da manhã, sua terceira projeção para a safra de café 22-23 do país. Bom, e graficamente falando, gostei muito do fechamento. O mercado rompeu uma resistência intraday, que era nos 206, 217, fechou a 221. E agora a tendência é buscar a média móvel de 20 dias lá nos 226, 227. Se romper, aí o mercado tende a buscar os 232, 235 e 240 lá para a bolsa de Nova York. Bom, rapidinho, vamos para o trigo, para o milho e para a soja. Os preços do trigo negociado em Chicago caíram nesta segunda-feira, diante de um aumento esperado na safra da Rússia, que competirá com as exportações dos Estados Unidos, já prejudicados por um dólar forte, disseram os traders. A soja foi sustentada pela demanda de exportação para a China, enquanto o milho terminou em leve e alta. A consultoria russa IKAR elevou sua prisão de safra de trigo da Rússia em 2022 para 2 milhões de toneladas, observando que é o maior exportador de trigo do mundo, terá 47,5 milhões de toneladas disponíveis para embarque no ano comercial 22-23. Estamos vendo uma produção cada vez maior da Rússia, disse Ed Dugan, especialista sênior em gerenciamento de risco da Top Third AG Market, o que vai tornar nossas commodities atraentes no mercado mundial. Não um dólar alto, foi o que ele disse. As ações dos petróleos caíram enquanto o dólar se firmou antes das reuniões do Banco Central dos Estados Unidos e em outros lugares, o que pode levar a custos de impresso mais altos em todo o mundo. Vai ser uma semana aí volátil, principalmente na quarta-feira. E os preços da soja subiram com vendas de 136 mil toneladas da óleoginosa para a China, segundo informou o Departamento de Agricultura nos Estados Unidos. Então vamos para os fechamentos. O contrato do trigo, então, perdeu R$0,29,00, fechando a R$8,30 por bushel. A soja avançou R$12,75 para terminar R$14,61,25 por bushel. E o milho subiu míseros R$1,678,25 por bushel. Por falar na soja, uma notícia que me chamou a atenção, e a Bolsa é sempre obrigada a divulgar, como eu sempre falo aqui com vocês, e ela divulgou, na sexta-feira, o relatório dos famosos fondos de investimentos. E eles, desta vez, voltaram a apostar na alta nos preços da soja, na semana encerrada até o dia 13 de setembro. De acordo com os dados da Comissão de Negociação dos Futuros de Comórdes, a posição líquida comprada aumentou 15% no período de R$99.569,00, para 114.761 lotes. Já os fundos também foram às compras no milho, aumentaram 8% na semana encerrada na terça-feira, de 210.231 para 227.675 lotes, segundo os números da CFTC. No período, os fundos reduziram em 3% as apostas na queda dos preços de trigo. Vamos para o gráfico. Bom, o gráfico da soja, novembro de Chicago. Então, como eu comentei, foi tão importante essa alta dessa segunda, uma leve alta, porque parou os preços de caírem. Na sexta-feira, tinha feito um Dojimos, gráfico de estudo japonês. O suporte é ali na casa dos 14.35, onde está a média maior de 20 dias. Perder o próximo suporte é aos 14.20, depois só nos 13.70. E para cima, a restência é aos 14.90 e os 15.10. Já o gráfico do milho lá na bolsa de Chicago, os preços também pararam. Segurou na média móvel de 20 dias, que está nos 6.70 ou 6.66, 6.65. Se perder, o próximo suporte é aos 6.40. E depois os 600, ou 6 dólares por bucho. E acima dos 6.70. Então, a próxima resistência é aos 700 por bucho. Abraços a todos e vai com Ródites. Mas, ó, não sai daí. A gente volta já já com as cotações. O programa Paracatu Rural hoje é o programa mais procurado pelos empresários do agronegócio para poder colocar propaganda, viu? Então, se você é empresário rural, se você é dono de uma empresa rural, empresa que vende alguma coisa rural, defensivo, sei lá, ração, produtos da roça, pode colocar a sua propaganda no Paracatu Rural que o seu programa vai ser a sua marca, ela vai aparecer nos quatro cantos aqui do Noroeste Mineiro. Então, pessoal que tem internet na roça, assiste o Paracatu Rural no YouTube. E aqueles que não tem internet, tem o rádio, ouve o programa Paracatu Rural, tá bom? Então, se você que é empresário rural aí, põe sua propaganda aí que você não vai estar perdendo não, viu, pessoal? Cotações Vamos, então, conferir as cotações agropecuárias com fechamento nesta segunda-feira, 19 de setembro de 2022. O dólar ficou em R$ 5,17,13. Já a soja saca de 60 quilos no Porto Paranaguá, R$ 188,18, alta de 0,67% no dia, mas no mês negativo em 1,46%. Arroba do algodão em São Paulo, R$ 201,71. A queda foi de 1,24% no dia, 9,1% negativo no acumulado do mês. Milho 60 quilos em São Paulo, R$ 84,02. Queda de 0,39% no dia. No mês, é positivo em 0,1%. Trigo tonelada no Paraná, R$ 1.695,31. Queda de 0,33% no dia. No mês, é negativo em 8,8%. Arroz em casca, 50 quilos no Rio Grande do Sul, R$ 76,58, alta de 0,25% no dia, 0,8% positivo no mês. Negócios reportados do feijão, Carioca, 8,5-9,60 quilos em Minas e em Goiás, de R$ 290,00 a R$ 300,00. Açúcar saca de 50 quilos em São Paulo, R$ 124,55, alta de 0,52% no dia, mas é negativo em 0,42% no acumulado do mês. Café arábica tipo 6 em São Paulo, 60 quilos, R$ 1.285,41, alta de 1,18% no dia. No mês, é negativo em 4,37%. Ouvino adulto, vivo, no Rio Grande do Sul, quilo variando de R$ 9,10 a R$ 10,10. Suíno vivo, quilo em Minas, R$ 6,80, queda de 2,3% no dia. Frango congelado, quilo em São Paulo, R$ 8,16. A variação no mês é positiva, em 3,16%. Ovos, granja, branco, extra, 30 dúzias, no Seasa, Uberlândia, Minas Gerais, R$ 209,00. Nelore, 8 a 12 meses, Mato Grosso do Sul, R$ 2.651,10. Queda de 2,89% no dia, mas no mês é positivo em 3,71%. Boi gordo, arroba em São Paulo, R$ 308,05. A alta no dia foi de 4,58%. Vaca Gorda, arroba em Urucuia, Minas, R$ 251,00. E o valor de referência do leite padrão, entregue em setembro, a ser pago em outubro, de acordo com o Conselho de Minas, R$ 2,35,46. Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar a propaganda sua aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, é isso mesmo, é facinho, facinho, você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 9, 9181-0123, bem fácil. É muito bom, porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e para a mulher do campo, é nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só? He, he, he. E chegou a hora daquele abraço para você ouvinte, telespectador e internauta que nos acompanha pelo Rádio Boa Vista FM, pela Antena Parabólica na TV Milagro e pelas plataformas do Paracatu Rural. No YouTube, um abraço aí para o Pedro Nogueira, Luiz Paulino Pereira, Valdir Amaral Cortes, Gerson de Jesus, José Reis, André Lima e Diomário Faustino. Comenta lá no nosso YouTube e a gente manda aqui o abraço para você. No Instagram, Evandro dos Reis, Catiusca Barbosa, Erley Magalhães Pereira, Fabiano Lopes da Silva, Alain Fábio, Luan Lima, Carvalho, Simone Belo Franco e o Andres Luiz. Abraço para você que nos acompanha pelo Facebook e pelo podcast do Paracatu Rural no Instagram, no Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes e outros aplicativos de rádio. Abraço aí para os nossos amigos da CopertransNor. Lembre-se de curtir, comentar e compartilhar nosso conteúdo nas suas redes sociais. Seu Paracatu Rural fica por aqui, mas a gente volta em breve, ok? Fique sempre ligado aí nas nossas plataformas. Muito obrigado pela sua atenção. Você planta e cuida, Deus dará o crescimento. Para minha esposa Paula, beijo, te amo, Paula. Ó, lembrando que nesta quarta-feira, dia 21 e também no dia 28 de setembro, nós temos podcast Agro nas eleições, a partir das 19h, ao vivo no nosso canal youtube.com barra Paracatu Rural e também no nosso facebook.com barra Paracatu Rural. Inscreva-se, siga-nos nessas duas plataformas e você vai estar acompanhando. Pode participar, inclusive, tá bom? A gente vai deixar um chat lá para você e deixar o seu comentário. Muito obrigado, Deus abençoe. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo as notícias escutar vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural tem notícias, informação e o mais importante sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural